Olá meus amores, hoje o Cristo está trazendo para vocês um trabalho massa demais Vamos estar fazendo hoje uma tira espelhada, só que com cedeiro E fica assim gente, muito bacana para a gente enfeitar os nossos artesanatos Aplicar em caixa de MDF, em garrafa, nossa, em várias artes, tá bom gente? E também, não vamos ficar presos só a tira não Podemos também pegar um circulozinho aqui, um quadrado, preencher também com pedacinhos de CD Vai ficar muito lindo, inclusive eu vou até fazer a unha e ir colocando essa garrafa aqui como teste Porque tem que fazer, mas também tem que mostrar como fica Tiras menores, imagina vocês, isso aqui vai fazer o acabamento da garrafa Ó, você pega uma tirazinha dessa aqui, já deixa pronta gente, ó Já deixa prontinho, não precisa vocês se estressarem para chegar na garrafa dos pedacinhos Já deixa o trabalho todo prontinho na tira e é só aplicar Então, isso aqui gente, essa tira aqui, eu tinha um banner em casa, um banner velho Então eu peguei aqui, tá vendo? Tem até o cabelo aqui, ó Um banner velho Aí eu peguei a parte de trás do banner, que é escuro Então precisamos de um fundo preto, tá bom, pessoal? Vocês poderiam até estar usando aquele emborrachado Mas aquele emborrachado é um pouquinho grosso Isso aqui é bem fininho e é bem, ó Ele é bem flexível Então também pode ser um tecido Um tecido fino, algo que não tenha nenhum, né? Que não fique desfiando aqui Então para fazer esse nosso trabalho de hoje, vamos precisar de uma tira Vocês aí vão decidir Aí eu cortei aqui essa menor Também vou fazer um modelo diferente, que é um círculo E CD ou DVD, certo, gente? Ó, CD velho ou DVD Esse aqui tá, aqui tá Aí a gente pega isso aqui, ó Corta Beleza? Cortamos E esse aí já foi soltando o pedaço, ó Que maravilha Ó, que legal Esse aqui tá tão fraco, acabado, que já vai soltando Ó, e a gente tira uma película, ó, gente Uma partezinha do CD Ó, e a gente só pega essa parte que tem o bem, ó Porque tem DVD e CD Que quando a gente vai tirar, separar Fica desse jeito, como se fosse uma tinta, né? Uma parte fica em um lado, a outra não Vocês aí podem encontrar isso em casa também Pode acontecer com vocês também Então, ó, eu faço isso aqui Tiro essa parte branca Pra deixar só a parte espelhada, ó E aí, ó, vamos cortar pedacinhos, ó pessoal Vamos cortar pedacinho de CD, ó Um pouquinho menor que isso Ó, quadradinhos Tão vendo aqui? A gente corta quadradinhos bem legal assim Pequenininhos, tá ouvindo? Pra gente enfeitar o nosso trabalho Então, assim, eu fiz aqui de duas formas Metade eu fiz Quem quer um trabalho rápido e fantástico Usa essa cola instantânea Agora, se você quiser fazer em quantidade Não tá com pressa, tipo Faz a noite, deixa lá secando Pode muito bem estar usando aquela cola de isopor Cola de silicone Ou cola branca Você coloca assim em quantidade bacana Vai ajeitando aqui o pedacinho de CD E deixa lá, tira esticadinha lá Até secar Foi o que aconteceu com a minha Eu iniciei usando essa cola Depois eu resolvi colocar essa Porque assim, gente Ia poupar essa daqui Porque essa daqui é muito boa Pra poder fazer colagens rápidas Então eu não queria gastar E ela não é nada baratinha, né? Então, mas é boa demais Com toda sinceridade Vale a pena a gente pagar Porque parece que não acaba nunca Você usa só um pouquinho, gente E ela nunca vi cheia A gente pensa que ela vem até em cima Mas ela sempre vem até aqui no meio Mas a bichinha dura é que só Então eu já comprei várias E sinceramente vale muito a pena Aí, o que a gente vai fazer? Pega a tira Vamos começar Com a cola instantânea Aí o que é que eu faço? Eu faço assim, ó A gente começa do início, né? A gente coloca assim Só um pouquinho Já suja aqui o local Ó E vem aqui E faz isso E aperta A gente aperta aqui Ó que bacana Mais uma vez Não tem dificuldade nenhuma, pessoal Dificuldade alguma Pra fazer esse trabalho aqui Eu vou puxar um pouquinho Pra poder Então a gente vai fazer O trabalho de mosaico mesmo Ó Cuidado pra não mudar no dedinho E a gente aperta aqui Ajeita Ó Aperta E vai fazendo isso Por toda a tira Vai preenchendo Vai indo até Ficar assim, ó Pedacinho por pedacinho Beleza? Todinho aqui E a mesma coisa É o círculo O círculo É só a gente, ó Coloca um pouquinho aqui Eu vou colocar aqui no meio Ó E vou Colocar um pedacinho aqui Ó Esse aqui chega Quebrou um pedacinho Ó Que bacana E eu vou fazer isso Dando voltas Pode começar por aqui Ó Pelo meio Não tem problema, gente Não importa A ordem Pra você fazer Esse tipo de mosaico Tá? Não tem ordem não É bem aleatório Fica a gosto De cada um, ó A gente vai colocando aqui Um pedacinho Muito ruim da cola de contato Pra esse tipo de trabalho Fica pegando no dedo Sabe? Então assim É bom E também vai gastar menos Se a gente usar o silicone A cola de silicone Cola branca Ou cola de zilpô Coloca bastante aqui Vai ajeitando todos os pedacinhos Deixar ela secando Aí vai tá prontinho Tá bom? Então Eu vou dar um tempo aqui Pra poder adiantar essa parte Todo mundo já entendeu Pra gente poder aplicar ali Pra vocês Poderem ver Como é que vai ficar bonito Tá? Pronto, pessoal Voltei E a nossa O nosso círculo Olha que coisa maravilhosa Já está Completamente cifinho E eu usei Né? É a cola instantânea Pra poder adiantar o lado Tá, gente? Mas como eu disse a vocês Poderiam estar usando cola Cola de silicone Cola de isopor Cola branca Mas aí vai ter que esperar secar Então a nossa tira já está pronta Né? Porque já foi um passo adiantado Aqui tá uma garrafa E eu vou Aplicar nessa garrafa Pra gente ver Como fica bonito, tá? Eu também tenho aqui Um círculo Aqui básico De madeira Então, gente Eu comprei aqui O pacotinho Ó Seis e cinquenta Pacotinho Tem bastante aqui Eu não lembro aqui A quantidade Mas tem bastante Então eu vou pegar Esse círculo aqui Eu vou colar aqui, tá? E vamos colocar O nosso círculo Então eu vou colocar Também, né, gente A cola De contato Tá? Nossa, vocês precisam ver Como essa luz Essa luz Não tem nada a ver Não tem nada a ver Com a nossa arte Hoje a garrafa Isso aqui é outro trabalho É outro assunto Eu só usei como modelo Pra gente aplicar isso aqui Tá, pessoal? Então eu aproveitei e coloquei isso aqui Só pra poder dar um charme Entendeu? Não era necessário Mas eu coloquei pra dar um charme Posso pegar também Essa pulseirinha Também aqui, ó Ajudar Esse charme Ó Colocar aqui Não tem nada a ver Não tem nada a ver Mas eu acho que funciona também Porque é meio begezinho Ó Pra poder juntar o brilho Isso aqui E poderia ser também, ó Esse aqui Ó que bacana Se fosse esse embaixo Tudo bem que é muito acerto Se a gente colocasse aqui, né? Então uma coisa de cada vez Então um círculo Ou então uma tira Então Esse é o meu papo de hoje Eu ensinei a vocês A fazer uma tira espelhada Usando pedacinho de segura Tá bom? Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like Básico pra Cris E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!